Olá meus amigos eu estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais um vídeo e dessa vez falando sobre a rom QS Note 7 by w.a.s.edition então vamos lá a tela de bloqueio deixei dessa forma aqui e a tela principal também tá aqui tá marcando 100% vou puxar aqui a tela é de estar dessa forma aqui puxar aqui 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 para aqui a música saindo aqui puxar aqui sair aqui desse lado ela traz a revista o que eu gosto de rom que traz essa revista aqui ó tá aqui já tá com o modo do exposto já vocês podem ver é um dos modos do expo em ação eu gosto disso fechar aqui assistiu aí deixei dessa forma aqui tem gente que não gosta a respeito que os que não gostem mais eu gosto tá aí achei muito lindo e tá aqui dá uma puxada por aqui fecha aqui que eu acabei abrindo a música né tá aqui ó e vamos lá para configurações e vamos lá sobre o dispositivo a informação do software aí tá o que é esse n7 port by w.a.s.edition tá aqui vou sair daqui vamos lá para colocar para as definições abrindo aqui tá aqui alguns aplicativos que eu selecionei que ela está ela traz instalador aroma aqui eu botei alguns aplicativos que tem coloquei aqui o nosso seu puxar aqui mão para vocês visualizar tá aí fechar aqui é quem mais que eu posso mostrar para vocês aqui vou se plantar por aqui de boa de boa de boa tá aqui um toquezinho eu instalei alguns modos do expo já que vocês estão vendo o expo que tem como você na própria mão você tem como você adicionar o expo ou não se bem vocês quiserem é por isso que era um bem um diferencial bem grande porque ela vai atrair o expo os para aqueles que desejam você selecionar e pronto vai estar instalado bonitinho bonitinho você depois você está lá você colocar os módulos eu coloquei esse modo aqui o xiaomi e show em molde e esse aqui bloqueador de de propaganda o grande está aqui ó e é isso aí vou dar um toquezinho aqui no gmais vocês visualizar tá aí e fechar aqui no YouTube E aí e aqui o YouTube e fechar por aqui é que eu posso mostrar mais aqui mas nada eu vou fechar as partes aqui eu abri um toque um toquezinho aqui ó todas as partes vou abrir fechar aqui todas vou pressionar aqui no meio e aqui vou trazer um pouco para você visualizar e ela tem essa definição aqui que vocês podem dar um toquezinho vou abrir essa aba aqui que é tipo um control mas eu conto bem básico para quem quiser fazer não instalar o exposed não preferir o exposed aí vem aqui e aqui para uma configuração é marrom agora coisa básica né não é aquela configuração roxena é isso aí vou fechar aqui ok o chás passa é isso aí pessoal uma belíssima rom o que eu não gostei foi justamente esses ícone aqui com esse formato aqui com essas formas com esse formato aqui eu não gostei vocês podem ver que ela elas estão desse jeito aqui a única coisa que eu não gostei o resto tá de boa tem isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu fui